O quadro carteira assinada agora e hoje vai mostrar uma profissão bem diferente, viu? Você sabe o que faz um melhorista? Olha, é interessante, hein? O nome já diz, viu? Esse profissional aprimora espécies. Agora, você vai conhecer um melhorista de flores que já criou dezenas de espécies. Olha só. O campo florido que hoje atrai centenas de pessoas é fruto de um trabalho que começa cedinho. Todos os dias, Dário dedica horas ao cultivo das flores. Mas nem sempre foi assim. Formado em contabilidade, ele largou tudo quando se apaixonou pelos hemerocales, popularmente conhecidos por lírios. Desde então, lá se vão 29 anos de um relacionamento duradouro. Nós vendemos um canteiro de lírio amarelo, onde falamos para o empresário lá que ia ser uma mancha amarela. E o canteiro foram 5 mil mudas e quando começou a florescer não era só amarelo. Aí o cliente me chamou e me fez uma pergunta. Ele disse, olha, eu tenho uma pergunta e duas colocações para ti. Que mancha amarela que é essa? Aí eu concordei com ele, porque não era só amarelo. Quando nós fizemos o canteiro lá por junho, julho, e aí quando começou a florescer, não era só amarelo. Tinha laranja, marrom, vermelhinho misturado. E eu tive que concordar com ele que a mancha não era amarela. Aí eu concordei. Aí ele disse, bom, se você concorda comigo que essa mancha não é amarela, te vira por tua conta, eu quero essa mancha amarela. Para fazer dar certo, Dário investiu em pesquisa e se qualificou. Apostou no trabalho de uma universidade no interior paulista e entendeu como ocorria o cruzamento genético das plantas para a criação de novas espécies. Uma que ele mesmo fez é a picada café. Uma flor que herdou as características de outras duas variedades, que também surgiram das mãos dele. A Graziella Barroso e o Mr. Luke. Fomos conhecer como isso é feito. Essa é o pai, essa é a mãe e essa daqui é a filha, certo? Mas tudo começa de uma forma muito simples, que é pegando o pólen do pai e colocando na parte feminina da mãe, que é essa partezinha aqui, certo? Então começamos aqui, normalmente começa assim. Eu pego com a mão aqui mesmo, quebro o estame aqui onde está o pólen e levo para a parte feminina da outra flor, que foi no caso que aconteceu aqui. Então, esse pólen vai descer pelo tubinho, vai chegar aqui embaixo, nessa parte aqui, bem na base da flor, onde está o ovário da flor. E aí ele começa a formar um fruto, que o fruto vai gerar um fruto com sementes. Aqui é um fruto, certo? Isso daqui é um fruto ainda não pronto, não está maduro ainda, ele cresce mais um pouco. Que aí vai gerar sementes e essas sementes aqui vão gerar outra flor. No caso aqui, esse cruzamento, peguei pólen da Mr. Luke, na Graziella Barroso, que gerou a picada café. Ao todo, Dário já criou 68 tipos de hemerocales. O aprendizado adquirido faz dele pioneiro no assunto no Brasil. Estampou até uma publicação especializada da Sociedade Americana de Hemerocales. Das um milhão de mudas cultivadas todo ano, 350 mil vão para o mercado brasileiro. O restante é comercializado em feiras e na propriedade, que abre as portas aos visitantes até o fim de fevereiro, quando um festival de hemerocales é realizado. Paixão, beleza, cuidado, genética. Fatores que, unidos, encantam os olhos e alegram os ambientes. Tchau, tchau.